Olá rapaziada, tudo bem? Daqui fala o Big Mac E estamos de volta com mais um episódio De Minecraft com o Big Mac E vejam só para isto É verdade, isto é o meu pomar Não sei se se lembram Eu fiz este pomar já aqui há uns Não sei, 7 episódios ou assim E eu fiz aqui uma pequena alteração Como agora no 1.2.5 Dá para crescer árvores muito mais facilmente Basta pô-las assim lado a lado Que elas vão crescer De qualquer das formas Isto assim fica mesmo muito mais giro Portanto decidi alterar E também é Sinceramente acho que é muito mais eficiente Não ganhamos tantas saplings nem apples Porque as leaves acabam por se juntar Todas umas nas outras Mas não faz mal Fica também giro Fica assim uma espécie de corredor Que não sei, fica giro, eu gosto Agora Vamos lá aqui às novidades Como sempre eu tenho novidades no meu mundo Vocês deram-me bastantes sugestões No último episódio de Minecraft com o Big Mac Nomeadamente aqui A quinta de cogmelhos Eu fiz então Aqui uma porta de sticky pistons Mas não foi só isso que eu fiz Como vocês vão ver Eu vou agora abrir isto Está muito mais eficiente É que nem se compara Eu vou fechar Vamos ficar aqui dentro Fechados e vão ver que vai acontecer Não só fechar as portas Mas também outra coisa Como podem ver Houve aqui uns 4 blocos Que subiram Não sei se deu para perceber Mas pronto Porque se estes blocos Não estivessem aqui Se estivessem só assim Isto ainda teria aqui Um bom bocado de luz Que vem aqui da redstone E muito mais Portanto O que eu fiz foi Por aqui sticky pistons Embaixo e em cima Além da porta Como é óbvio E assim Quando eu Espera aí Vamos então Fazer assim Quando eu fecho Fica totalmente escuro Ok Acho que Da farm de cogmelhos É só isso Agora ali na egg farm Se não me engano Ou foi O marizes Ou mic brotherhood Que Deu esta sugestão Que eu gostei Também bastante Que foi Pôr a corrente de água Que vem aqui Da farm de galinhas Assim 8 blocos de distância daqui Assim eu não preciso De usar sinais E fica mais giro E assim A eficiência É exatamente igual Não é Há a mesma quantidade De galinhas aqui Portanto Elas não vão pôr mais ovos Por causa disto Não é Mas fica bem assim Agora Ah é verdade Eu consegui finalmente Depois de muitas 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 tentativas Como podem ver Tenho aqui Uma data de picaretas Depois de mesmo Muitas tentativas Consegui O grande Fortune 3 E eu já estive a usar isto Nalguns diamantes Não todos Porque eu também queria Minar alguns Agora aqui Em vídeo E também estive a pôr Esta estrada Esta estrada Esta escada Para a mina Mais girinha Está mais simples Eu vou fazendo assim Decorações No meu mundo Para isto ficar Aos poucos e poucos O mundo perfeito Ali vai dar Uma dungeon De spiders E ao topo Da farm de slimes E vamos então agora Minar aqui 4 blocos de diamante E também já estive aqui A pôr estes Troncos Para vocês verem Onde é que vai ficar Então localizada A farm de slimes Vai ser Aqui Aqui fica uma espécie De linha A delimitar Vou ter que Alisar Todo este chão Até aqui Olha Está aqui um slime Hum Nasceu para o lado De cada linha Bem não faz mal Onde é que estava Ah estava ali O diamante Ok Então hoje Nós vamos tentar Bem para já Vamos tentar conseguir Aqui bastantes diamantes 4 Ah boss Pronto Bem 2 Não é mal E mais 2 Ok Gostei dos 4 Gostei dos 2 Só não gostei de 1 Mas não faz mal Conseguimos ainda assim Mais do dobro Do que deveríamos ter conseguido Graças a fortune 3 Hum Bem Então eu agora Vou começar A alisar isto tudo Vou talvez Pegar numas Pessões de resistência Ao fogo Para não me queimar aqui Mas basicamente Eu só vou estar A fazer isto assim Ah não Preciso de ver o meu nível Estou em nível 11 Ah pode ser nível 11 O nível perfeito Para fazer a farm de slimes É entre 10 E 16 Mas já Nível 11 Por que não Não posso gastar aqui Minha picareta fortune Bem Eu vou tratar disto E assim que isto estiver Assim mais ou menos pronto Aqui o chão Eu volto Pois é pessoal Ah Eu decidi então Fazer com que Esta escada Não vá dar à mina Porque na realidade Aquilo já não é mina nenhuma Ah A slime farm Acabou por ocupar O espaço Da mina Portanto Terei que fazer Talvez um caminho de ferro Diria eu Para outra mina Para outra eventual mina Mas aqui Então vai ser A slime farm Ah Isto é mesmo muito grande Eu posso atirar um ovo E vocês não vão ver Onde é que o ovo Vai Aterrar Mas agora por curiosidade Vamos ver se tivermos aqui Alguma galinha Olha não Paciência Pronto Também não temos aqui nenhum slime Mas eu calculo que seja Porque Não sei Eu não dei tempo Para os slimes nascerem Tive só ali Um segundo Lá em cima E estava demasiado perto Para eles fazerem spawn E Oh não Esqueci-me de tapar este buraco E não me apetecia Fazer isto agora Mas vai ter que ser Sim pois é Isto é o que eu tenho feito Gastei Duas picaretas De diamante Pessoal Isto não é brincadeira nenhuma Tapei isto tudo Tapar não foi difícil O pior foi mesmo Pôr isto A uma altura De seis blocos Então agora O que eu vou fazer É tornar isto Vou fazer com que Eu possa controlar Esta slime farm E o que eu quero dizer com isso Eu vou pôr assim Aqui em cima Ao longo de todo Este teto Vários pistons E várias fontes de água Para que Quando eu quiser Ative uma lever Ou assim E a água Inunda esta zona toda E slimes Não possam nascer De forma alguma Isso significa Também que vou ter Que usar glowstone Ou jack-o-lanterns Em vez de tochas Né E Sim acho que é isso Já agora Eu não estou a ver Assim nenhum tutorial De como fazer Uma slime farm Mas De certa forma Foi inspirado Isto aqui está a ser Um bocado inspirado Na slime farm Do Docam77 Eu vou deixar assim Um link para o canal dele Ou Créditos na descrição Porque na verdade Esta slime farm É baseada na dele Mas pronto É isso pessoal Eu vou então agora Tratar dos pistons Da redstone Da redstone torch Disso tudo Ligar tudo aqui Assim uma espécie De central Neste lado Aqui ao pé Desta escada Que vai lá dar A casinha E vamos ver Como é que isto corre Nice Uuuuh Mesmo assim Só num é que Conseguimos apenas um diamante O que não é nada mau Estamos de volta Aqui Para a continuação Deste episódio Para mim já passou um dia Na vida real Mas eu sei que para vocês Foi apenas Sei lá Um segundo ou assim E Bem Por hoje é tudo Eu não me apeteço fazer assim Aqui mais coisas Na slime farm Ainda não pus os pistons E as levers E a água lá em cima Nisso tudo Para poder desligar Apenas cavei assim Aqui à volta Uma espécie de percurso Onde os slimes Vão poder Nadar Até aqui Até à minha central Vem lá do canto Até aqui Esta assim A stream de água Mas eu agora Vou então Passar a um projeto Diferente Que eu tenho planeado Para o meu canal Ah também pus assim Jack-o-lanterns Ao longo deste Piso todo Para que não possam nascer Hostile mobs Como esqueletos Creepers Zombies E aranhas E vou comer E então Entre ontem e hoje Eu recebi uma vídeo Resposta dos PT Crafters E basicamente Foi a mostrar Uma forma Como otimizar A minha farm De ovos Mas na realidade Pronto Eu já sabia Como fazer aquilo Mas de certa forma Agradeço Aos PT Crafters Por terem feito Uma vídeo Resposta Não é muito comum E eu agradeço Mesmo imenso O que eles disseram E se vocês quiserem Mesmo otimizar A vossa farm De ovos O que eles disseram Para fazer foi Criar a tal corrente De Esta Corrente de 8 blocos Para que não tenha Que se pôr os sinais E também fazer Vários espaços Em cima Se não me engano Eram 3 ou 4 espaços Com mais galinhas Pronto lá está Mais galinhas Igual a mais ovos Então Eu outro dia Estava no No Skype Com o pessoal De Last Man Standing E o Respect Falou do Do seu último episódio Não sei se viram O último episódio Do Da série do Respect E ele foi ao Nether Com um Iron Golem E eu pensei Então é se nós Fossemos ao End Com um Iron Golem E tentar fazer Uma Ender Pearl Farm Pois não sei Vamos lá ver O que é que resulta Disto Se não me engano São 4 Nunca fiz um Iron Golem Vamos lá ver Como é que isto corre Temos também Que ir até ao End Ok Ai Shears Não preciso Vamos lá O que eu estou a pensar Que vai acontecer É Nós mal Façamos Spawn Do Iron Golem Se der para fazer Que eu nunca vi Ninguém fazer A pôr um Iron Golem Aliás No End Ele vai começar A matar Os Endermans Todos E isso vai nos dar Mesmo muitas Ender Pearls Isto foi assim Uma pequena ideia Que eu tive hoje de manhã Ainda há bocado Aliás No Skype Mas apeteceu-me Concretizá-la hoje Para este episódio De 26 26 Desta vez não me engano De Minecraft com o Big Mac E enquanto estamos aqui a andar Eu vou aproveitar para vos dizer Que pela primeira vez Na série De Minecraft com o Big Mac No canal De Big Mac PT O meu mundo vai estar para download E tem lá um easter egg Portanto Se estão interessados Façam o favor De fazer o download É um link Para o Mediafire É muito rápido A série Não custa nada E acho que se vão divertir Bastante Com o mundo Não precisam ter O meu creatures Ensalado Não se preocupem Basta fazer o download E é isso Bem Acho que vou dar um corte E assim que chegar ao Stronghold Voltamos Ah Devia ter deixado o diamante lá O que? O que é isto? O que é isto? Ah Ah Como é que Como é que a alvoreca veio aqui parar? Bem Pois é pessoal Eu vou deixar então aqui Um chest Eu não vou arriscar Seria muito parvo de mim Deixar Levar os diamantes comigo para o end E a redstone Não vou precisar Os pistons Redstone torch Slime balls Jack o lantern Fortune 3 Isto E então bora lá agora então Ao end E ver se conseguimos Concretizar esta ideia que eu tive Sempre que eu tenho assim estas Oh não Fiz as neiras Fiz as neiras Fiz as neiras Ok bora lá Não há dragão Portanto temos pouco com o que nos preocupar E não sei se repararam Mas durante este episódio Eu também estive a usar Smooth lightning Que é uma opção Vou pôr isto em normal Que é uma opção do Do Minecraft Que torna isto Tudo um bocadinho mais giro E estou mesmo sem lag nenhum Que é muito bom Descobri uma maneira de ter muito menos lag Não Bem Vou então pôr o Iron Golem No chão E ver O que é que ele faz Será que isto vai resultar Nunca fiz isto pessoal É uma primeira vez Resulta Ele está a matá-los Ele está a matá-los É isso mesmo Oi Ah olha para ele Não devia ter olhado para o Enderman Ah mas ele também toma dano Então Já te cansaste foi Já te cansaste foi Está-se a olhar É Bem Pessoal Parece que funciona Ele agora está atrás Aqui destes outros Não é nada de especial Na verdade Esta Ender Pearl Farm Por assim dizer É muito fracota Porque Não sei porque Os Endermans não estão a dropar Ah estão estão Parecia que não estavam a dropar Qualquer Ender Pearl Mas na verdade estão Quanto tempo é que será que ele vai aguentar Oh não acredito Já Tão rápido E pronto Acho que por hoje é tudo Não tenho assim mais nada para fazer hoje Talvez no próximo episódio Faça Comece aqui outro projeto Aqui no End E Faça o download do meu mundo Sigam-me nas redes sociais Há muito tempo que não digo isso E Bem Vou tirar aqui dos créditos Não preciso de os ver É mesmo tudo Fiquem super 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 bem Episódio um bocadinho Curtinho Mas não faz mal Eu gostei Espero que vocês tenham gostado Até ao próximo vídeo Tchau